Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Josué 1, versículo 6 A peregrinação no deserto durou 40 anos. O que poderia ser feito em 40 dias estendeu-se por todo esse tempo. Aquela geração que saiu do cativeiro egípcio tombou no deserto, vítima da incredulidade. O próprio líder Moisés estava morto. A nova geração estava ainda no deserto, mas no limiar da terra prometida. Nesse momento, Deus levanta o jovem Josué para conduzir o povo à terra da promessa. Era uma tarefa gigantesca, humanamente impossível. Mas Deus encorajou Josué, dizendo-lhe, não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Quando Deus nos comissiona, Ele também nos capacita. Fazemos a sua obra não apoiados em nosso próprio entendimento, nem fiados em nossa própria força, mas confiantes em seu poder. Não somos fortes quando confiamos em nós mesmos. Somos fortes quando confiamos em Deus, seguimos os seus preceitos e andamos pela fé. Somos fortes quando Deus é a nossa força. Somos fortes quando o braço do Onipotente luta as nossas guerras. Somos fortes quando Deus vai à nossa frente, abrindo caminhos e desbaratando nossos inimigos. Nossa coragem não decorre da autoconfiança, mas da fé no Deus vivo. Porque Deus está conosco, podemos então ser alimentados pela coragem e não pelo medo. Porque Deus nos conduz em triunfo, podemos avançar com desassombro, a despeito dos gigantes que se interpõem em nosso caminho. Porque é Deus quem nos dá a vitória, podemos empunhar as armas de combate, certos de que sairemos dessa batalha mais que vencedores. Deus te abençoe. 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 E aí